Olá, hoje no Empresários de Sucesso TV eu vou conversar com Marília Camargo, idealizadora da clínica, doutora Marília Camargo. Muito bem-vinda ao nosso programa, Marília. Olá, eu agradeço, agradeço o convite de estar participando do programa, um prazer. O prazer é nosso em te receber aqui no Empresários de Sucesso. Eu gostaria de começar perguntando o que você desejava conquistar quando pensou em fazer odontologia. Bom, quando eu escolhi a odontologia, eu era muito pequena. Eu sempre quis, sempre falei em ser odontóloga, por uma influência da minha odontopediatra e pelo incentivo também dos meus pais, que sempre buscaram essa educação e orientação em saúde bucal. E então, eles realmente foram muito presentes nessa área, né? E eu sempre admirei muito. Então, quando eu optei pela odontologia, eu quis levar o que eu já tinha de conhecimento, de experiência quando pequena, pra outras pessoas. O mais longe que eu pudesse alcançar é essa odontologia simplificada, sem medo. É uma odontologia onde a gente devolve qualidade de vida e devolve também autoestima pro pacientinho. Marília, você além de cuidar da saúde dos seus pacientes, você também cuida dessa área da estética, da beleza deles também, né? Isso mesmo, Cláudia. A gente vem tendo uma procura muito grande nessa área da estética e é uma coisa que gera... Que a gente trabalha com sonhos, né? E a gente trabalha com autoestima. E isso me chamou muita atenção, isso me encanta muito. E é por isso que eu realmente entrei nessa área aí da harmonização facial, da estética, da beleza. E como você tá se adaptando a essa nova realidade, com alterações no dia a dia das pessoas, impactando... Teve impacto na sua clínica também, nos atendimentos? É interessante essa pergunta porque, na verdade, essa nova fase que a gente tá vivendo, a gente já tinha dentro da odontologia um protocolo de rotina dos atendimentos muito rigoroso quanto à biossegurança. Todos esses cuidados que agora são cuidados que toda a população tá tendo quanto ao uso, às vezes, da máscara mesmo, ao uso do álcool em gel, da assepsia dos ambientes. Mas a gente, com certeza, intensificou esses protocolos aqui na clínica. Mas o interessante é a procura do pacientinho nessa fase agora que a gente tá vivendo. Eu acho que foi uma fase de reflexão para as pessoas pensarem mais em cuidar de si. Então foi muito surpreendente até a resposta dos pacientinhos ao procurarem a clínica mesmo. E esses pacientes você atende também à distância? Você tem apostado nesse mundo virtual, nas plataformas digitais? Com certeza. Hoje em dia a gente não imagina o mundo sem as redes sociais, né? É difícil imaginar. E a gente faz sim um acompanhamento virtual e às vezes a gente usa as plataformas das redes sociais para passar informações importantes para os pacientes, orientações mesmo, conteúdos interessantes e até tirar as dúvidas sobre a questão de tratamento mesmo. Então é muito interessante e a gente, com certeza, aderiu aí às redes sociais e plataformas virtuais. E desses tratamentos que você costuma passar para os seus pacientes, é possível fazer ou manter um tratamento desses em casa? É possível, é possível sim. A gente faz esse acompanhamento com um certo intervalo, mas a gente tem um contato direto com o pacientinho para qualquer tipo de dúvida, para esclarecer qualquer tipo de tratamento mesmo que a gente esteja realizando. E hoje qual é a sua maior motivação, Marília, para crescer cada vez mais? Qual você diria que é o seu diferencial no tratamento? A minha maior motivação dentro da odontologia é realmente a satisfação do nosso pacientinho. Então é muito bom ver que a gente fez a diferença na vida dele. Seja como até mesmo ouvinte, porque às vezes o pacientinho chega até ao nosso consultório e ele está passando por uma fase onde ele quer mudança. E a gente proporciona essa mudança, a gente proporciona essa realização de sonho. Às vezes através do sorriso mesmo, através da harmonização facial. Então isso é que nos motiva. A gente sabe que o pacientinho vai sair daqui renovado e satisfeito com a autoestima lá em cima e com qualidade de vida. E você trabalha também com reabilitação estética, né? Como funciona essa reabilitação? Então, quando a gente fala de reabilitação estética, a gente, na odontologia, a gente está falando de restaurar sorriso. Então a gente mexe com o formato do dente, a gente mexe com o formato do sorriso. E a gente mexe também com a parte funcional. E quando a gente, pra gente propor isso ao paciente, a gente precisa de um exame clínico minucioso e também, às vezes, exames complementares, como a radiografia, a tomografia, ou às vezes até mesmo um hemograma que a gente lança a mão também. Depois dessa parte de exames concluídas, a gente propõe um tratamento e dentro dessa área, a gente tem grandes opções. A gente tem uma variedade muito grande de procedimentos que atendam ao pacientinho na necessidade dele. E dentro dessa área da reabilitação estética, da saúde também na odontologia, quais são as expectativas aí futuras? O que você tem em mente daqui pra frente? Bom, a gente quer que essa área da odontologia cresça muito e que alcance o maior número de pessoas, independente da idade, porque a gente tem o tratamento preventivo, a gente tem o tratamento reabilitador, né? Então, isso é tanto pra mulher empoderada de hoje em dia, que tá assumindo um lugar na sociedade com muita força e conquistando com muita determinação mesmo, quanto também pro homem, que tá descobrindo aí esse universo da beleza e da estética. Então, o nosso objetivo mesmo, as nossas expectativas futuras, é alcançar o maior número de pessoas pra essa área aí, pra esse mundo. Muito bem, agradeço muito a sua participação aqui no Empresários de Sucesso, espero que consiga atender cada vez melhor mesmo e com mais qualidade os seus pacientes, que já dá pra perceber que se atende com tanto carinho. Obrigada! Eu que te agradeço. Eu conversei com Marília Camargo, idealizadora da Clínica Doutora Marília Camargo. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Eu conversei com Marília Camargo, idealizadora da Clínica Doutora Marília Camargo, idealizadora da Clínica Doutora Marília, 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 idealizadora da Clínica Doutora Marília Obrigado.